E aí galera, o que aconteceu aqui? Eu pulei na água, fiquei nadando no braço mesmo, né? Maior tempão, aí consegui entrar nesse navio aqui, certo? Entrei nesse navio, o meu tá lá embaixo, ó. Ó o meu lá, ó. O meu tá lá embaixo, tá vendo a bandeira pirata? Entrei no navio, matei todo mundo, cortei a bandeira aqui em cima. Mano, eu acabei de cortar a bandeira agora, a bandeira mudou, mano. Tomei de cortar a bandeira agora, velho. A bandeira já mudou. Engraçado que mudou, modificou o navio. Porque tinha uma plataforma aqui, eu cortei a bandeira agora, apareceu outra bandeira. O jogo tá tentando se consertar, entendeu? Aí, o navio tá vazio agora, porque eu matei todos os tripulantes. Matei todos os tripulantes. Vou mostrar pra vocês aqui. Vai dar merda. Não deu merda. Ó, matei todos. Que engraçado que os corpos... Ó, as espadas... As espadas... As espadas tão no chão, tá vendo? Dos caras. Mas os corpos sumiram. Tipo, o jogo parece que tem que se consertar, entendeu? O meu navio tá lá... Aonde o meu navio? Ah, tá lá embaixo. As espadas ficaram no chão, ó, deles. Mas os corpos sumiram. Não era pra ter sumido. Mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu navio. Vou tentar... Tomar esse navio aqui. De repente... O jogo vai entender... De repente o jogo vai entender que eu venci a batalha, tá ligado? Porque... Ó, o navio tá aqui, ó. Não vou nem ficar de posta pra ele. Pra ele não sumir. Mas eu não... A bandeira mudou, cara. Não era aquela bandeira. Era uma bandeira branca. Doido. Vou até ficar assim pra ele não sumir, mano. Olhando pra ele. Era uma bandeira branca. Mudou até a região da bandeira. Ó, pra vocês verem a distância. Verem a distância que eu tava nadando. Nadando, tipo assim. Pulei atrás de um navio. Não consegui alcançar. O navio que eu tava atrás. Aí eu fiquei na água. Passou isso aí pertinho. Pulei e matei todo mundo. Achei que ia... Tipo, eu pensei assim. Ah, vou matar todo mundo. O jogo vai me dar o navio, né? Assim pensei, né? Mas não foi bem assim, não. O negócio parece que não foi feito pra você tomar desse jeito. Ó, igual aquele ali, ó. Daria pra tomar ele assim, ó. Tá vendo, ó? Mas ele já passou já. É bom quando ele vem na, tipo, uma direção, ó. Não vou com você alcançar, não. Ele vai embora. Ah, não dá tempo de alcançar isso. Só se ele vem na nossa direção. Só que ele tá passando, apenas. Ele não muda a rota. Se você tiver nadando, ele não muda a rota. Ele passa em cima de você. Não mata, mas passa colado, né? Aí dá pra você subir num navio. Ah, ele tá indo pra lá, ó. Será que ele tá levando tripulantes, mano? Sei lá. Ah, eu subi assim mesmo, ó. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Olá, capitão! Vamos ver esse navio. Ah, o navio parece que tá intacto, mano. Mas eu matei todo mundo. Ah, olha lá. Tipo, o jogo... Ah, aí sim, porra. Ah, mano. Aí sim, hein. Tipo, não tinha ninguém. Eu só deixei ele zerado ali. O jogo achou... Aí o jogo pensou o quê? Pô, eu venci o barco e matei os tripulantes. Mas, na verdade, eu entrei lá e matei os tripulantes primeiro. Sem danificar o barco. Maneiro, hein, filho? Criar mais uma frota aí. Boa estratégia. Mas, de qualquer forma... Um prêmio merecido, capitão. Fogo! Ele é mais próximo ali, capitão. Fogo! Navio no seguidor. Ganhou um fronteiro. Fogo! Eles nadaram um fronteiro ali. Buxa de carrão, garra. Mano, tô ganhando. Estamos prontos, senhor. Mestras soltas, vamos! Tô ganhando um troféu pra caraca nesse jogo. No céu louco, mano. Porra, mano. Fechando mais um videozinho aí, hein. Bom barco, capitão! Eu acho que... Deve ser até a troféu rara essa aí, porque... As coisas que eu já fiz aqui, fi... Mano, eu já entrei num navio grandão, grandão, minhão, grandão, mano. Não tinha ninguém. Risar, gáveas e velanjos! Aí, quando eu voltei... Tirar o sombento! Polinar as gáveas! Soltai-as devagar, gralha! Quando eu voltei pro meu navio, apareceu a tripulação. Tipo assim, eu entrei nesse navio agora, que eu tomei, matei os caras. Tinha cara lá pra caramba. Matei, matei o capitão, matei um monte de gente. Depois, eu não consegui tomar. Aí, eu saí, voltei pro meu barco, né. Mostrei pra vocês lá, eu tomando no navio. Mas, teve um que eu entrei e não tinha ninguém. Só tava na água, ou tava bugado. Eu não sei. Eu atirei nele. Matou. 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 Acabou afundando o navio. Acabou afundando o navio. Ah, meio curioso, né, galera. Maneiro, né. Não sei se o jogo foi programado pra isso, pra você... Eu acho que o primeiro jogo foi programado pra você entrar... Não, entrar em batalha, entrar em conflito. Diminuir o HP máximo ali, até... Poder trazer ele pro lado, né. Deixar ele, né. E depois tomar ali na força, ali. Matar os tripulantes. Mas só que eu matei os tripulantes primeiro. Interessante. Achei maneiro. Fechando por aí. Só curiosidade, galera. Maneiro. Uma maneira diferente de você tomar um navio, né. Eu já zerei o jogo. O jogo já tá zerado, já. Só tô mesmo... Brincando aqui um pouco mais. Fazendo mais porcentagem do cenário, né. Mapa Mundi, praticamente, é todo meu. Só falta tomar esses três fortes. Não tomei ainda. Porque eu tô buscando... Buscando os itens. Beleza, galera? Muito obrigado a todos aí. Fiquem... Na paz. Até o próximo vídeo. Não sei se vai mostrar a porcentagem. Existe um progresso aqui, ó. Eu vou tá explorando o jogo aí. Muito mais aí. De repente eu faço um vídeo análise aí. E análise falando sobre os pontos fortes, pontos negativos. O que dá pra fazer, o que não dá, o que eu descobri. Tô jogando aqui. Beleza, galera? Tchau, tchau.